Para você, o que significa o caminho para a nova terra? Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para a gente iniciar, eu quero pedir a você para fechar os olhos por alguns segundos e respirar fundo. Isso! Enquanto nos preparamos para receber a mensagem, gostaria que refletisse em algumas questões. Primeiro, quem você é? E por que você está aqui? Será possível que este encontro já estava programado mesmo antes de você vir para o planeta? Será que isso poderia ser possível? E se sim, o que será que isso significa? Será que há um panorama maior que a sua alma e o seu eu superior compreendem? E me diga, o que você está descobrindo através da descoberta sobre si mesmo? E naquela descoberta de si mesmo, o que é que atrai você para essas mensagens? Queridos, nós sabemos que este não será um momento fácil para você, pois o caos e as tempestades ao seu redor continuam a alimentar o fogo da transformação e da mudança. Mas sabemos que à medida em que sua alma se torna mais de quem você é e expressa como quem você é, você estará mais confiante em seu caminho para frente e em sua capacidade de criar o que deseja. Lembre-se sempre de quem você é e do que você veio fazer aqui na Terra, para a Terra, para criar e experimentar como uma alma e um ser de luz e energia infinitas. Nunca se esqueça de quão abençoado você é para manter essa consciência, e consciência enquanto muitos vivem em confusão e lutam apenas com um ego temeroso para guiá-los. Quaisquer que sejam as tempestades, literais e emocionais, que se enfureçam ao seu redor, mantenha sua paz interior e permaneça firme. Lembre-se sempre disso, como alma incorporada e humano divino, você vive de dentro para fora e não de fora para dentro. E isso significa simplesmente que o que quer que aconteça no drama da vida fora de você, você sabe que dentro de você está um lugar de paz, segurança, abundância e amor. Não dê poder aos dramas do medo e da falta, mas foque simplesmente na sua paixão e no que você quer criar e experimentar na Terra como uma bênção divina. Neste momento, neste novo ciclo, existem duas versões da Terra que coexistem, a nova Terra multidimensional e a Terra alternativa de menor dimensão. Já que a Terra da terceira dimensão não existe mais, parte do caos que você experimenta é a mudança entre as dimensões, que para a maioria das pessoas é inconsciente e aleatória. Mas para você que está acumulando experiências como a orientação de sua alma, você está aprendendo a mover-se entre dimensões. E de fato, entre mundos e linhas do tempo, com graça e elegância e sem trauma e drama. Este também será o momento em que você vai precisar cuidar do seu corpo. Agora é o templo sagrado da sua alma. E levará um tempo para o corpo se ajustar às frequências mais altas e à consciência que vem com a infusão de percepções e sentimentos da alma. O corpo pode sentir-se exausto, pois precisa executar essas frequências intensas e lidar com as experiências intensas também. E são muito mais poderosas do que realmente coisa que a mente do velho ego possa criar. A chave aqui é sempre se render. Relaxe, permita que a alma e o seu eu superior sejam o seu apoio. É possível criar os milagres que o levarão a novos níveis de amor, experiências e alegria. Quando o seu corpo aceitar, você vai se acostumar a esses fluxos intensos e poderosos de energia da alma. Esteja desperto, esteja atento e seja fortalecido. Você é a mudança na forma humana. Isso é o que você veio experimentar. Canalizada por Paul Butter, compartilhada com muito amor por Michelle Vernier, desejamos bênçãos para sua vida, alegria ao transitar por este novo ciclo. Os reinos angélicos estão aqui para apoiá-lo. Os professores galácticos estão aqui para guiá-los. E os mestres retém a energia daqueles que abriram o caminho. E você precisa simplesmente fazer a escolha e focar a intenção ao criar o sonho. O futuro é seu e é agora. E se você quiser se aprofundar mais sobre esses assuntos, como nós fazemos aqui no canal, Eu vou deixar a descrição do link das fontes e de alguns vídeos para você alimentar e se aprofundar cada vez mais como nós fazemos aqui no canal. Todos nós estamos sendo convidados para participar de séries e seminários para entendermos melhor sobre esses novos trânsitos e esses ciclos. Continue nos acompanhando. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário ou a sua sugestão, é muito importante para nós, para o crescimento, para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Desejamos bênçãos para você, para a sua vida e para a vida dos seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz.